Amém! Oh glórias! Uma abençoada manhã pra você nesse dia de glória, de paz, de alegria. E Senhor, queremos te agradecer porque Tu estás presente. E a Tua Palavra diz onde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome. Tu és o Deus que abençoa, Tu fortaleces, Tu nos dás, Senhor Deus, a Tua Palavra, Pai, te glorificamos em nome de Jesus. Amém! Amém! E amém! Qual é o maravilhoso quando nós temos nas nossas vidas momentos chaves. Momentos chaves, às vezes, que são acompanhados por versículos chaves. Não sei se você lembra teu versículo, talvez, do batismo. Teu versículo quando você se converteu. O versículo que o teu pai te deu. O versículo, a última conversa que você teve com uma pessoa muito preciosa. E alguns versículos, assim, que são chaves. E um versículo que foi chave pra minha vida, principalmente na vida ministerial, em 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. A Nova Almeida, ela traduz, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. E uma outra tradução diz, estejam alertas, ou estejam vigilantes e firmes na fé, sejam corajosos e fortes, façam todas as coisas com amor. O apóstolo Paulo, aqui no último capítulo da primeira carta aos Coríntios, depois de ele fazer recomendações pessoais, sobre a coleta, sobre cada um dos seus obreiros, ele, de repente, no meio do capítulo, ele tem numa visão do Espírito Santo, uma palavra que nos traz uma edificação tremenda. Ele começa dizendo, olha, estejam vigilantes, vigia, esteja alerta. Eu acho que é uma das coisas que mais nós necessitamos é sermos vigilantes. Em todas as coisas, eu, na minha infância, eu várias vezes fui poupado de terríveis acidentes por uma cristocidência incrível, porque meus pais estavam atentos, porque uma pessoa estava atenta. Eu lembro meus filhos, como quantas vezes não aconteceram quase tragédias, por causa que meus irmãos, porque minha esposa, nós estávamos vigilantes. Agora, com netos, às vezes é um segundo, né, irmão? É um segundo, você está cuidando da tua criança, está segurando na mão, é uma distração de um segundo, de uma pessoa que conversa com você, de um celular que toca, de uma pessoa que você quer evangelizar, e de repente, cadê meu filho? Sumiu. E o apóstolo Paulo diz, olha, uma das premissas das nossas vidas é ser de vigilante. A Bíblia nos fala, sejamos vigilantes, porque nosso adversário anda ao derredor como um leão. Nós precisamos ser vigilantes. Vigilantes sobre a voz do Espírito, ser atento para aquilo que o Espírito quer nos dizer. Existe um momento na tua vida em que você está tão concentrado naquilo que você faz, você está tão concentrado na conversa, tão concentrado na tua atividade, que você não ouve a voz do Espírito. É tão importante você estar concentrado na voz do Espírito. Eu lembro dos acontecimentos mais marcantes da minha vida, foi aqui no inverno, eu estava andando no calçadão, de repente eu vi bem claro a voz do Espírito, disse, pare. Eu pensei, mas o que é isso? Pare. Quando eu parei, alguns metros da minha frente, um edifício novo que havia aqui em Munique, tinha nevado muito aquele ano, e caiu do telhado uma imensidão toneladas de neve, que se eu tivesse dado dois mais três passos. Nós precisamos aprender a ser vigilantes. Vigilantes sobre a voz do Espírito, em questão de devocional, ser vigilante. De você não estar permitindo que um cotidiano te afaste da presença de Deus. ser vigilantes sobre a voz do Espírito, sobre evangelismo. Pessoa que você conecta, pessoa que você contata. Mais tardar, quando você num supermercado encontra uma pessoa pela terceira vez, você sabe que não é coincidência. É o Espírito Santo te conduzindo para você estar evangelizando essa pessoa. Termos vigilantes sobre o nosso caráter. Nós muitas vezes não percebemos, principalmente a gente, que é de origem tupiniquim, a gente tem uma gana de enriquecer, de trazer todos os benefícios para si. Nós muitas vezes não percebemos como nós usamos a família, usamos o ministério, usamos as pessoas ricas, usamos os nossos dons. Dizemos que é para a glória de Deus, mas no fundo é para nos enriquecermos, para nos avantajarmos, para nós sermos conhecidos. Sermos vigilantes sobre as nossas atitudes, como nós agimos. Sermos vigilantes principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. A Bíblia relata de que nós precisamos estar atentos. O Senhor Jesus, ele sempre novamente, quando ele chega no Sermão do Monte, ele chega e tenta dizer aos seus aquilo para nós estarmos cuidando. Vigilantes sobre o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos. Ser vigilante sobre aquilo que você come, aquilo que você aceita, aquilo que você recebe, aquilo que você toma. As coisas que você olha, o tempo que você gasta com a mídia. Ser vigilante em relação ao sentimento. Ao sentimento que nós temos. O inimigo, ele nos faz termos sentimentos de acusação, sentimentos de arrogância, sentimentos de autopiedade, sentimentos que nos fazem ir contra a palavra de Deus, sentimentos com espírito mundanismo. Sermos atentos para o investimento que você fizer. Seja atento. Deixe-se aconselhar. Eu aprendi uma coisa de casa. Nunca tome uma decisão sem uma vez, pelo menos, ter orado e ter dormido sobre o assunto. Seja vigilante sobre as prioridades da sua vida. Qual é a prioridade? Nós, muitas vezes, damos prioridade às coisas, damos prioridade ao nosso status. Esquecemos das pessoas. Seja vigilante sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele diz, estejam vigilantes mantendo-se firmes na fé. Seja firme na fé, irmão. Seja firme na fé. Quantas pessoas vão tentar tirar você da fé? Se você lembrar quantas pessoas tentaram destabilizar a tua fé. Quantas pessoas foram enviadas pelo inimigo para tirar você? Tirar da presença de Deus. Tirar da igreja. Tirar do teu chamado. Tirar do ministério. Tirar da tua família. Tirar da tua alegria. Nós precisamos vigiar e saber que Deus está conosco. Que Ele é o Deus que opera nas nossas vidas. Como é maravilhoso termos a presença de Deus nas nossas vidas. E ele diz, mantenham-se firmes na fé. Sejam corajosos. O original diz, seja másculo. Seja homem, meu filho. Seja corajoso. Às vezes você vai ter que tomar decisões que são inapropriadas para o meio que você está. Decisões que não vão agradar a outras pessoas. Decisões que você vai ter que tomar sabendo que vai ter afronta depois daquela decisão. Mas seja firme quando você sabe que é Deus que está te conduzindo. Que é Deus que está com você. Seja firme quando você for educar os seus filhos no patrão de Deus. Seja firme em realmente manter o caráter de Cristo. Em ser fiel. Em permanecer no amor de Deus. Seja firme, irmão. Ele diz, seja firme. Sejam corajosos. Nós precisamos de pessoas corajosas. De não terem medo de enfrentar o inimigo sabendo que a correnteza atualmente não está para peixe. Não está para cristão. Mas nós sabemos que Deus é conosco. Não permita que as angústias desse mundo tirem você da presença de Deus. Não permita que as muitas experiências negativas tornem você amargo, tornem você azedo. Não insista em assuntos sobre como as pessoas eram contra você, como ninguém concordou com você, como no início ninguém estava com você. Fale daquilo que é de Deus. Fale das coisas boas. O evangelho é chamado de as boas novas. Não permita que as situações da vida façam você se tornar amargo. Principalmente depois dessa pandemia e da guerra, nós que achamos que temos o Espírito Santo, nós confrontamos tantas pessoas erroneamente. Esquecemos da paz de Deus. Não trouxemos palavra de esperança. Não trouxemos boas notícias. Não trouxemos palavras de amor. Seja corajoso de andar na presença de Deus. Ele diz, sejam fortes. Irmão, você só pode ser forte se você for fortalecido na palavra de Deus. Se você é fortalecido pelo Senhor Jesus. Se você está na presença da palavra, da comunhão e do Espírito em Deus. Como é maravilhoso quando começamos a andar na presença de Deus e sabemos que Deus é conosco. Versículo de Josué 1,9. Seja forte e corajoso. Irmão, nós precisamos de força. Sozinhos nós não conseguiremos. E essa força você só pode receber aos pés da cruz. Você só pode receber pelo poder do Evangelho. Você só pode receber quando você está agregado ao amor de Deus na palavra, numa igreja. Seja forte. Eu acho interessante eles estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. E ele termina dizendo, façam tudo com amor. Aqui é o capítulo 16, três capítulos depois do capítulo 13. Onde ele fala sobre a nuância, sobre a importância do amor. Eu creio que é o fundamental, nós como cristãos, nós mantermos a chama do amor acesa. Porque quanto mais você avança na idade, quanto mais experiência você acumula, mais experiências negativas você acumula. Mais o teu cérebro se lembra das coisas negativas que acontecem. E é um defeito do DNA, do memory effect, de nós só lembrarmos de coisas negativas. Você não lembra dos 30 colegas da sétima série que gostavam de você, mas lembra daquele um que te deu uma bofetada. Nós lembramos das pessoas que foram contra nós. E nós precisamos do Espírito Santo, um filtro na palavra, para lembrarmos daquilo que edifica. Lembrarmos daquilo que nos traz a vitória. Lembrarmos de sermos portadores do amor de Deus. O seu vizinho não conhece a palavra, você é a Bíblia que ele lê. E como é a nossa reação, como somos afrontados, quando pessoas nos humilham. Nós que somos chamados pelo Evangelho, nós temos uma característica. Paulo fala que todos aqueles que querem fielmente seguir ao Senhor Jesus, sofrerão perseguições. Então você vai ter várias religiões, várias facções, várias partes da sociedade em que eles vão exigir que você não pode fazer isso, para ser racista, ser fóbico disso, aquilo. Não, o cristão você não vai ver uma coisa, senão vai ser cristofóbico. Por quê? Porque a perseguição faz parte do nosso chamado. E quando somos perseguidos, quando somos acusados, o grande segredo é se manter no amor. Não permitir que seu coração seja envenenado através das pessoas que não sabem o que dizem. Que não sabem o que falam, porque Cristo ainda não está com elas. Seria Paulo, antes da conversão, que afrontava os cristãos? Muitas pessoas, elas têm magoado você, têm entristecido o teu coração, têm decepcionado você. E nós permitimos que essas decepções, elas entrem no nosso coração e isso tira o amor. Isso faz com que o amor seja empurrado para fora. Ele diz, olha, tudo isso, a vigilância, ser corajoso, ser firme, ser forte, mas tudo tem que acontecer no amor de Cristo. E ele fala, eu acho incrível quando ele fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes. Ele diz, firmes na fé, corajosos na fé, fortes na fé, vigilantes na fé, na fé no Senhor Jesus. E o amor de Deus, que é maravilhoso, que ele diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Paulo fala em Romanos. E ele tem essa capacidade de conduzir as nossas vidas para sermos vitoriosos. Príncipe, nós que já temos um certo tempo, uma carreira, já temos um tempo na vitória, já andamos com Cristo há certo tempo, e muitas vezes ainda somos como bebês que precisam de mamadeira, precisamos cada vez ainda ser aconselhados, exigimos tanto da parte dos líderes em atenção, e esquecemos que está na hora de crescer, de passar o amor de Deus adiante, de passar a palavra de Deus, sabermos que o nosso tempo é limitado, logo estaremos com ele na glória, mas o que fizemos com esse tempo? A Bíblia diz para sermos corajosos na fé, firmes na fé, fortes na fé, vigilantes na fé. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, há uma mudança. E é maravilhoso que ele permite que nós sejamos ativos, ativos no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o amor, irmão. Como é maravilhoso quando temos amor. É interessante quando nós amamos, nós perdoamos muito, não é verdade? Quando é teu filho que apronta alguma coisa, você perdoa, você perdoa. É aquele exemplo daquela professora que liga para a mãe e fala, mãe, teu filho não está se comportando bem na escola. Aí a mãe fala, olha, o meu filho também não se comporta bem em casa, mas nem por isso eu ligo toda hora para a senhora. Quando o amor está no coração, nós defendemos as pessoas. Quando somos cheios do amor, é a alegria do Senhor, ela invade o nosso ser. E como é maravilhoso quando você encontra uma pessoa alegre, não é verdade? Quando é maravilhoso quando você está com alguém que tem alegria no coração, que está inundado com alegria. Alegria do Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Oh querido Deus, muito obrigado Senhor, por este novo dia Senhor. Obrigado Senhor pela salvação. Obrigado Senhor, que nós temos esse privilégio de chegar na Tua presença. Que Jesus Cristo completou a obra na cruz do cavário. E através de Jesus nós podemos chegar, Senhor Deus, até o Pai. Oh glória, como somos privilegiados. Senhor, como, Senhor, Tu nos tens amado, Senhor, que não desististe do plano da salvação. Isso é o que sonda o nosso coração. E perdoa, Senhor Deus, quando nós não temos o amor que nós precisamos. Senhor, nós precisamos desse Teu amor. É quando nós conhecemos Jesus, andamos junto com Jesus, sabendo que o Espírito Santo mora dentro de nós, Senhor Deus. Nós temos essa alegria. Isso é que nós possamos estar vigilantes, estar atentos, ser fortes, Senhor Deus. Ser corajosos em Ti, Senhor. Para que realmente, Senhor, nós possamos fazer diferença. Que seja visível, que somos portadores da Tua Palavra, Senhor. Que teremos o caráter de Cristo, que teremos coragem, Senhor. Deve-se fazer diferença neste mundo pecaminoso, Senhor. Que nós não nos igualamos, Senhor Deus, aos princípios deste mundo, não, Senhor. A Tua Palavra, ela nos conduz. A Tua Palavra que nos ensina. Senhor, nós somos fundamentados na Tua Palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor Deus. Abre, Senhor, o nosso coração. Para que a Tua Palavra possa ser realmente, Senhor. Ser alicerçada no nosso coração. Que nós possamos ter esse caráter de Cristo. Ser vigilante e sentir, Senhor. Corajoso e sentir, forte e sentir, Senhor, no amor. Precisamos da Tua presença. Senhor, conhece essa situação de cada um. Sabemos que o inimigo tenta, Senhor. Roubar, matar e destruir. Mas, Senhor, quando nós estamos firmados em Ti, nós somos mais do que vitoriosos. Porque Jesus já venceu. Oh, glória. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, obrigado. Até que o Senhor nos tem guardado e guiado. E muito mais Tu tens preparado. Aleluia, Senhor. Entregamos este dia, Senhor Deus, maravilhoso nas Tuas mãos. Sabendo contigo que nós somos mais do que vitoriosos. Oh, glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.